Os Local Native regressam a Portugal para um concerto na sala TMN ao vivo. A primeira parte fica a cargo dos Cloud Control. O que é que estás à espera deste concerto? Como vejo, ainda estão muito poucas pessoas aqui, portanto, se calhar um concerto mais intimista e uma relação mais próxima com a banda. Nós já tivemos a oportunidade de os conhecer. Tirámos estrafia todos e autógrafos e foi muito bom conhecer, foram muito simpáticos. Eu estou à espera de cantar muito. Estou à espera de cantar muito e de me divertir muito e de sair daqui à espera que eles voltem outra vez. Estiveste a treinar em casa? Não precisava treinar, que eu já sei as letras todas. Estavas tudo de cor. Tudo de cor? Não, mas sim, quase tudo, sei. Gritar muito, saltar muito, ouvir boa música, que vai acontecer, de certeza, e vai-se uma boa noite. Estou à espera de... Normalmente bandas assim deste estilo indie dão sempre um bom concerto e ainda não vi nenhum vídeo deles ao vivo, mas estou à espera de que sejam bons, de certeza, absoluta. Lá está, como a minha amiga minha dizia, não está muita gente, espero que comece a chegar, gosto também de sentir aquela envolvente de concerto, mas acho que vai ser um bom concerto, estou a contar com isso. Estou a contar com isso, mas acho que vai ser um bom concerto, mas acho que vai ser um bom concerto. Estou a contar com isso, mas acho que vai ser um bom concerto. Como é que foi o concerto? O concerto foi genial, superou totalmente as minhas expectativas, sem dúvida alguma. Foi espetacular, foi dos melhores de sempre, foi lindo, foi de morrer, foi tão morto, foi de morrer, foi mesmo bom. Foi ótimo, absolutamente, foi fantástico. Eles, acho que não estava nada, foi transcendental. Eles estiveram mesmo, já estava à espera que fosse bom, mas não estava à espera que eles estivessem esta orgânica como grupo, que funcionassem, então tem um ritmo completamente diferente, eles a trocam deles entre os vários instrumentos, foi fantástico. Estou bastante, acho que eles são muito bons ao vivo. Foi muito bom, maravilhoso, sim senhor. O concerto foi brutal, achei muito bom mesmo. Foi à última da hora, foi assim um arranjo um pouco, um pouco muito mau. Anda cá, não fujas. Está a querer fugir. Foi um arranjo feito assim à última da hora e não, 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 perfeito. Qual foi o ponto alto? Agora no final, acho que eles estiveram muito bem, acho que voltaram com toda a energia e acho que, mas mesmo durante todo o concerto, estiveram sempre com ótimas mudanças de momentos mais calmos, momentos mais íntimos e depois momentos mais trondosos. O ponto alto foi quando eles foram embora e nós continuámos a cantar durante um monte de tempo e eles voltaram, nós sabíamos que iam voltar, mas eles voltaram mesmo e foi lindo. Mas de resto foi tudo alto, não houve baixo, só quando caí uma vez, mas desta vez não houve baixo. Mas provavelmente as duas músicas antes do Anchor, as duas últimas foram, e esta agora a Sun Hands, este momento, e quando, naquele momento, quando ficámos a cantar para eles voltarem, foi ótimo. You and I, foi a minha favorita, bem, é a mesma, You and I, que eu gosto mais. Foi o fim, eles voltaram por causa do público, acho que Portugal tem sempre um bom público, acho que valeu a pena. Para mim foi música aeroplante, eu estava à espera daquilo e quando bateu foi fenomenal. Eu disse, não tenho decidido nada.